Dedique um minuto. Imagine seu futuro. Brilhante, estimulante, apaixonante. No estabelecimento de ensino superior reputado, tecnológico, esportivo, criativo, único. Aqui, num Quebec próspero. Oferecendo-lhe um ambiente acolhedor, grande, vitalizante, branco. O Segepli Moalu oferece-lhe tudo isso. Formações de qualidade, estágios remunerados, taxas elevadas de colocação no mercado de trabalho. Torne-se técnico superior na cidade francofona mais linda da América. Uma cidade inovadora, de economia diversificada, dinâmica, dotada de um setor de emprego em ebulição, onde é possível trabalhar durante e após seus estudos. No Segepli Moalu, um futuro promissor o espera. Não perca mais um minuto. Veja o grande. Viva o agora.